Dedo vermelho Dedo verde, dedo verde, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Dedo amarelo, dedo amarelo, onde está? Aqui estou, aqui estou, vamos lá dançar. Dedo laranja, dedo laranja, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Cinco dedos coloridos, onde estão? Aqui estamos todos juntos, vamos dançar. Vermelho, vamos dançar azul, vamos dançar verde, vamos dançar amarelo e laranja. Vermelho, vamos dançar azul, vamos dançar verde, vamos dançar amarelo e laranja. Sim! Gosto uma mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostro outra mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostro as duas mãozinhas e as faço dançar Se fecham, se abrem e volta ao seu lugar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Gosto uma mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostra outra mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostra as duas mãozinhas e as faço dançar Se fecha ou se abre e volta ao seu lugar Lá, 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 lá Lá, 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 Vamos lá! Todo mundo cantando comigo. Todo mundo dançando comigo. Preparados? Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Vamos jogar um jogo Que é bem divertido É um que jogam sempre Pocoyo com seus amigos Venha com a gente Você vai gostar Vamos todos juntos Pra jogar o Cucu Traz Cucu, traz, traz Vou te achar Traz, traz Cucu, onde estás tu? Cucu, traz, traz Vou te achar Traz, traz Cucu, aqui estás tu Feche bem os olhos Não vale olhar Se não é trapace O jogo vai recomeçar Agora é a hora Se dizem Cucu, traz Abra bem os olhos E comece a procurar Cucu, traz, traz, traz Vou te achar Cucu, onde estás tu? Cucu, traz, traz Vou te achar Cucu, traz, traz Cucu, aqui estás tu Cucu, traz, traz, traz Cucu, traz, traz Vou te achar Traz, traz, Cucu, aqui estás tu Traz, traz, Cucu, aqui estás tu Traz, traz, Cucu, aqui estás tu Mostra uma mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostra outra mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostra as duas mãozinhas e as faço dançar Se fecha ou se abre, se fecha ou se abre e volta ao seu lugar La 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 Mostro uma mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostro outra mãozinha e a faço dançar Se abre, se fecha e volta ao seu lugar Mostro as duas mãozinhas e as faço dançar Se fecham, se abrem e volta ao seu lugar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Pocoyó tem os olhos Pocoyó tem a nariz E também tem uma boca Para sempre ele sorri Um chapéu tem na cabeça As orelhas não se vê Da cabeça ele não tira Ele fica super bem Nina tem os seus dois olhos Nina tem a sua nariz E também tem uma boca Para sempre ela sorri Um chapéu tem na cabeça As orelhas não se vê Da cabeça ela não tira Nela fica super bem Olhos, nariz, boca E orelhas Olhos, nariz, boca E orelhas Pocoyo tem os meus olhos Pocoyo tem a nariz E também tem uma boca Para sempre ele sorri Um chapéu tem na cabeça As orelhas não se vê Da cabeça ele não tira Ele fica super bem Da cabeça ele não tira Ele fica super bem Um dedo pequeno Um dedo pequeno Um dedo pequeno Sim, sim, sim Bota o dedo em cima Bota o dedo embaixo Bota na cabeça 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 Um dedo pequeno Um dedo pequeno Um dedo pequeno Sim, sim, sim Bota o dedo em cima Bota o dedo embaixo Bota no nariz Nariz Um dedo pequeno Um dedo pequeno Um dedo pequeno Sim, sim, sim Bota o dedo em cima Bota o dedo embaixo Bota no seu queixo Queixo Um dedo pequeno Um dedo pequeno Um dedo pequeno Sim, sim, sim Bota o dedo em cima Bota o dedo embaixo Bota no seu braço Braço! Um dedo pequeno, um dedo pequeno, um dedo pequeno, sim, sim, sim Bota o dedo em cima, bota o dedo embaixo, bota na sua perna Um dedo pequeno, um dedo pequeno, um dedo pequeno, sim, sim, sim Bota o dedo em cima, bota o dedo embaixo, bota no seu pé Bota na sua perna Bota no seu braço Bota no seu queixo Bota no nariz Bota na cabeça Agora dá tchau, tchau